A versão que a revista Veja faz acerca do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inventando a história de que o Valério, Max Valério, teria dado um depoimento em que acusava o nosso ex-presidente como o chefe do chamado Mensalão. Quero repudiar e é importante, senhor presidente, que aqueles que estão na revista Veja possam ser também convidados, convocados para participar da CPMI. Há uma resistência muito grande de dois partidos aqui que impedem que o Policarpo e mais outras pessoas ligadas à revista Veja possam estar presentes e prestar o depoimento, uma vez que nas falas que foram verificadas pela Polícia Federal, nos diálogos, estão presentes. E devem dar explicação. Então, nós queremos repudiar essa informação, dizer que o nosso presidente, logo que tomou conhecimento, pediu que a Polícia Federal fizesse uma investigação profunda e nós não impedimos que houvesse as CPIs aqui, as CPMI. Pelo contrário, deixou a plena liberdade para que as pessoas pudessem convocar e nós queremos repudiar esta matéria que saiu na Veja desta semana. Mas, senhor presidente, ontem o Fantástico traz uma matéria que é de extrema gravidade a denúncia que foi colocada. Primeiro, fala fantástico sobre a indústria das multas que são pagas por empresas e tendo o apoio e a organização também de setores do executivo, no sentido da cobrança dessas chamadas, ou seja, a indústria das multas que são cobradas através de instrumentos que tem aí, que muitas vezes são colocadas para cobradas para cobradas e não para dar consistência à questão do transporte das nossas cidades. E começa lá, há denúncias feitas a partir de alguns estados, que essa indústria vai crescendo, vai crescendo através dos instrumentos eletrônicos se colocados, e que multa, multa e multa e multa e muitas vezes os serviços de qualidade das estradas não são realizados. Então, é importante fazer uma ação e eu acho que é importante que a Polícia Federal possa entrar nessa investigação, a Controladoria Geral, o Ministério Público dá um basta a essa indústria de multas que corre aqui no nosso país de gente ganhando dinheiro, né? As custas da situação que ocorre em nosso país. Mas a outra matéria ligada a essa aqui é analfabetos pagam propinas para conseguir tirar carteiras de habilitações. Investigações mostram que as habilitações chegavam a custar 4 mil e o interessado na compra de documento tinha a opção de pagar a propina com peixe, camarão, lagosta, como acontecia lá em Mossoró. A gente tem que arranjar, diz lá um deles, arranjar camarão, arranjar peixe, diz uma mulher em uma gravação. Eu levo, responde o homem. Esta é a entrega, esta é a entrega de uma das encomendas de camarão e as negociações legais acontecem até na antessala do chefe do DETRAN, naquela região, senhor presidente. Isso é muito grave, mostrando de que temos que dar um basta a esta situação. Então, parabenizar a reportagem que foi feita no Fantástico por essas duas realidades que foram apresentadas. E a segunda aqui, senhor presidente, é que, segundo o presidente do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, formado por promotores, há investigações em fraudes nos DETRANs de quase todo o Brasil. Quando se fala em DETRAN, sempre se tem alguma restrição em termos de corrupção ou de fraudes. Diz o procurador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, procurador-geral de Justiça do meu Estado, que é o coordenador desta frente, trabalhando para combater efetivamente a corrupção em nosso país. O Ministério Público descobriu, segundo ele, na Paraíba, ao cruzar as informações do cadastro eleitoral com o do DETRAN, que o Estado tem 50 mil analfabetos que conseguiram tirar a habilitação. Hoje, virou uma rotina a gente ter fragrantes de autoescola repassando carteira de habilitação pelo correio contra Oswaldo Trigueiro do Vale, procurador-geral de Justiça da Paraíba. Morador de João Pessoa, João Batista da Silva, 37 anos, foi um dos analfabetos que compraram a carteira de motorista do Estado. O que você desse para ele copiar, ele copiava igual, mas ele não sabia ler, conta Tereza da Silva Ferreira, prima de João. Seis meses depois de comprar a habilitação, João morreu num acidente de trânsito. É um esquema que existe em diversos estados e o Ministério Público, as polícias precisam coibir esse tipo de fraude, esse crime de corrupção que põe em jogo a vida humana, declara Manuel Onofre Neto, procurador-geral de Justiça no Rio Grande do Norte. É importante que o Ministério Público está realizando essa investigação, é importante a Polícia Federal entrar nesse circuito para investigar. Porque o que o Fantástico ontem disse? A questão da indústria de multas e a questão da compra de carteiras. Para quem é analfabeto, e lá no Rio Grande do Norte, ou seja, você paga lá, carteira, paga, arranjando camarão, arranjando peixe ou lagosta, você estaria comprando uma carteira. Então, significa que é preciso combater a corrupção, daí a luta nossa, incessante, para mostrar que a corrupção é o grande ralo por onde o dinheiro público está sendo desviado. É a grande chaga que nós temos que enfrentar para também enfrentar a violência, do crime organizado e a impunidade. Era isso, presidente. Eu gostaria de registrar neste primeiro momento, dando como lido essas duas ações. Muito obrigado.